E aí caras, aqui é o Yeraki, sim, falando hoje sobre Fallout 76, acontece que foram anunciadas algumas mudanças no jogo aí durante a conferência da Bethesda na E3, e essas mudanças, dependendo do seu ponto de vista, podem ser pra melhorar um pouco do que o jogo tava, ou talvez até pra estragar ele completamente, se é que ele já não tava estragado. Acontece que a Bethesda anunciou duas grandes mudanças, e quando eu falo grandes, é grandes mesmo. A primeira é que, contrariando todo o discurso que tinha antes do Fallout 76 ser lançado, né, de que, ah, NPCs vão atrapalhar, isso aqui é pra você sentir uma sensação de reconstrução, de repovoamento do mundo, e que terem NPCs no mapa iam atrapalhar, eles mudaram de ideia e agora vão adicionar NPCs. Parece que vai ter toda uma nova campanha, com quests, com talvez facções. Pelo que deu pra entender durante a apresentação lá, esses grupos diferentes teriam objetivos, então, dependendo do que você escolher de acordo com a sua personalidade, você vai fazer quests diferentes. Mas isso é palpite meu, tá? Não é confirmado. Esse daí é o ponto positivo, na minha opinião. A Bethesda provavelmente viu que ela errou feio. Se você pegar a fanbase de Fallout, que é basicamente fã de RPG, e chegar lá e colocar um jogo sem NPC é uma parada estúpida, então estarem mudando isso daí, estarem repensando o modo como o jogo funciona, é uma parada muito boa. Tem potencial, vai que eles colocam uma campanha realmente interessante lá. Na teoria, funcionaria do jeito que prometeram lá atrás, antes do lançamento do jogo, que agradaria tanto quem quer jogar online, quanto quem quer uma experiência single player de Fallout. Obviamente, você ainda vai ter que estar conectado o tempo todo, tá? Mas pelo menos teria uma campanha single player, teria NPCs pra você interagir, então, no mínimo, tá se aproximando mais do que a gente costumava gostar de Fallout. O ponto extremamente negativo, na minha opinião, é que agora vai ter um novo modo de Battle Royale, tipo Fortnite mesmo. E aí você tá pensando, Yeraki, larga de ser babaca, é só uma opção. Eu concordo, opções são sempre boas, o meu problema não é inserir um novo modo. O ponto é que esse modo em específico é justamente o oposto de tudo que esse jogo tinha intenção de ser. Para e pensa um pouquinho aqui comigo. Primeiro, eles colocam diversas mecânicas lá pra não ter PVP. No caso, se você matar alguém, você fica marcado no mapa pra todo mundo te caçar e ganhar uma recompensa. Se você atacar alguém que não te fez nada, você vai causar um dano minúsculo, extremamente reduzido. Em vez de causar, sei lá, 30 pontos de dano, você vai causar 3. Se você matar um outro player que não fez nada contigo, as recompensas que você recebe são muito poucas, então isso não valeria tanto a pena. Ou seja, o jogo tava totalmente num lado de não te incentivar, até de te prejudicar, caso você decidisse atacar outros jogadores. E aí, do nada, anunciam um modo de Battle Royale que é a maior modinha do momento. O que isso daí indica? Primeiro que o Fallout 76 não fez sucesso. Claro que a gente já sabia que sofreu muito hate, mas o que importa mesmo é o número de jogadores, o quanto de dinheiro que tá entrando. Se ele fosse o jogo mais odiado do mundo, mas fosse muito rentável pra Bethesda, eu aposto que seria considerado um sucesso pra eles. Agora, pra eles estarem partindo pro desespero de pegar a maior moda do momento e colocar num jogo que até então era totalmente oposto a isso, é porque eles querem rentabilizar de algum modo. Por que que isso daí é muito ruim pra gente? Eu, pelo menos, sou muito fã de Fallout, eu acredito que vocês que estão vendo também, a maioria deve ser. E a gente sabe o que aconteceu com The Elder Scrolls 6, cara. Um jogo não demora de 10 pra 12, pra 15 anos, sei lá, pra ser produzido. O The Elder Scrolls 6 não saiu ainda porque o online dá lucro. The Elder Scrolls Online é jogado por muita gente, é considerado um dos melhores MMOs aí da atualidade, e certamente o que a Bethesda pelo menos quer é que o Fallout aconteça a mesma coisa. Ele não vai ser um MMO exatamente, mas que ele seja um jogo online jogado pra caramba. Se eles conseguirem isso, principalmente com esse modo Battle Royale, pode apostar que um Fallout 5 vai demorar muito tempo pra sair. Se você acha que eu tô exagerando, para pra pensar que nessa geração ainda não saiu um GTA e nem vai sair. Por quê? Porque GTA V dava rios de dinheiro. Além do jogo ser muito vendido, o pessoal jogava online eternamente. Final Fantasy XV atrasou diversas vezes por vários problemas internos de produção que teve, sim. Mas enquanto isso, Final Fantasy XIV tava lá. Ele é um MMO também, pra quem não sabe, tá? E caso não tivesse, talvez tivessem focado mais no XV. Talvez tivessem contratado mais pessoas pra produzir ele melhor, mais rapidamente. E infelizmente é o que tá acontecendo, caras. Então é preocupante sim, na minha opinião. Pode falar que eu sou chato, que eu sou hater dos 76. Ah, véi, foda-se. Se anunciassem um Fallout 5 hoje, pra daqui a X tempo, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, não importa. Foda-se, eu não ia tá nem aí pro 76. O problema é que, cara, é um sinal grande que o Fallout 75 vai acabar demorando muito. Pra quem quer testar o jogo, ele tá liberado, se eu não me engano, desde ontem até dia 17, se eu não tiver muito enganado aí. Então você pode ir lá e baixar ele no Playstation, no Xbox, eu não sei se na Steam, eu acho que não, deve ser na Bethesda.net. Vai lá e testa, se você estiver interessado no jogo. Inclusive, eu acho que o modo Battle Royale já tá liberado. O de NPCs ainda não, ela é uma expansão que vai sair daqui a algum tempo. Todos são gratuitos, tá? Enfim, caras, comentem o que vocês acham disso aí. Pode ser que o jogo fique mais jogável agora, mas também eu acho que dependendo de qual sucesso possa fazer esse modo. Que, cara, querendo ou não, Fortnite gera grana pra caramba hoje. Se pegar uma pequena parcela dos jogadores pra jogar esse Fallout aí, pode ser que a gente vai ter que aguentar anos e anos só disso, sem um Fallout 5. Então bem, era só isso nesse vídeo e até a próxima.